Música Olá, eu sou Jaqueline Pereira e está começando o Pauta Aberto. Hoje vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Conseguir uma boa posição profissional é o sonho de muitos brasileiros. Atualmente, cerca de 400 mil pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho. Só em São Paulo são 150 mil. Mas ainda existem muitas pessoas com deficiência que têm dificuldade para ingressar no mundo corporativo. Para isso, existe a Lei de Cotas, que traz novas discussões e conscientização dos empresários. Para falar mais sobre esse assunto, hoje o Pauta Aberto recebe a presença do Tiago Mota, jornalista. Para começar, eu gostaria que você contasse mais da sua trajetória no mercado profissional. Bom, Jaqueline, eu comecei a trabalhar com telemarketing, já faz em... comecei em 2006, na verdade. Na época, tive um pouco de dificuldade para conseguir arrumar um emprego fora, em empresas por aí. Por que que acontecia? Não tinha tantas oportunidades para cadeirantes, no caso. Tanto que esse primeiro emprego que eu arrumei com telemarketing foi em home office. Trabalhava na minha casa, fazia os atendimentos e tudo mais. Fiquei lá durante dois anos trabalhando com isso. Depois foi onde surgiu a primeira oportunidade para trabalhar numa empresa mesmo, fora. E aí eu fiquei cinco anos trabalhando em escritório administrativo. Foi onde... foi daí que eu consegui me formar. E hoje estou trabalhando na área, graças a Deus. Estou trabalhando no marketing numa multinacional. Como é que foi essa sua primeira experiência no mercado de trabalho, trabalhando de casa? Foi bom, assim, para... eu tive que aprender a me virar com muitas coisas. Porque, assim, quando você trabalha afastado de uma equipe, você tem que aprender a gerenciar muito o seu tempo e a sua rotina. E trabalhando com telemarketing, eu tive que aprender muito a me desinibir um pouco, a falar mais com as pessoas. Então, isso foi benéfico nesse ponto. Mas não é tão satisfatório no sentido de você perder um pouco o contato com a equipe, não ter tantas oportunidades de crescimento, porque eu não tinha muito mais o que fazer trabalhando em casa, a não ser o telemarketing. Foi onde eu comecei a procurar outras oportunidades. E o motivo de você trabalhar em casa era porque a empresa não tinha uma estrutura? Ou era comum da empresa ter funcionários trabalhando home office? Sim. A empresa, na época, todos os deficientes que ela possuía no quadro de funcionários, trabalhavam somente em home office. Depois, com o tempo, começou a inserir algumas pessoas dentro do call center, mas que não eram cadeirantes, porque não tinha acessibilidade total dentro da firma. Então, tinha uma equipe grande que trabalhava só em home office. A gente ia frequentemente para reuniões na firma, mas o trabalho mesmo era em casa. Entendi. Quais foram as principais barreiras que você encontrou, além de você estar trabalhando fora do local de trabalho que as outras pessoas estavam em, no caso, home office? É, o que dificultou, no caso, é a integração com a equipe, né? É a percepção que a empresa tem do trabalho. Porque não está no dia a dia. O seu chefe, o seu gestor, ele não está vendo você trabalhar, de fato. Ele não observa tanto como você trabalha. Ele observava mais o resultado final. Se você atendeu bem, se você não atendeu bem, se você seguiu os procedimentos e tudo mais. Mas, para a percepção profissional da pessoa que está ali, fica um pouco prejudicada. Entendi. E, para quando você saiu, no caso, você parou de trabalhar em casa e foi para o mercado de trabalhar em uma empresa, sem ser home office, você sentiu também alguma dificuldade ou foi tranquilo? Sim. Foi uma mudança de paradigma, né? Porque não tinha preocupação em me locomover até o trabalho. Então, eu tive que arrumar formas de poder me locomover, tive que arrumar transporte. Era tudo novo, quer dizer, tinha a preocupação, poxa, preciso almoçar, onde é que eu vou almoçar? Será que tem lugar? Será que não tem? Como é que será que é a calçada? Entendeu? Tudo isso eu tive que ir aprendendo, até com a ajuda mesmo das pessoas, entendeu? Então, foi um período de adaptação muito grande para mim e foi muito importante. Entendi. Esse ano, a lei de cota completa 23 anos. Você acha que ela ajudou você profissionalmente? Sim. Eu costumo dizer para algumas pessoas, conversando com amigos, até na própria empresa mesmo, que a lei de cotas é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Precisa-se dar cota para incluir essas pessoas. Só que toda a cota, por si só, na essência, ela já é um pouco discriminatória, a partir do momento que você define que alguém precisa de cota para alguma coisa. De uma certa forma, você já está segregando, você já está discriminando um pouco essas pessoas. Só que, em contrapartida, é necessário ter para que as empresas se adaptem, para que as empresas corram atrás e se preparem para receber esse tipo de pessoa. Se não existisse, seria muito mais difícil. Então, ela mexe com a conscientização das empresas, entendeu? E dá oportunidade para as pessoas. Entendi. E você acha que as empresas vêm cumprindo essa lei de cota ou é só uma fachada, ainda tem, não é tão profissional quanto se espera? Olha, eu já escutei casos e já vi casos de pessoas que foram contratadas, mas que não trabalharam de fato. A pessoa assina a carteira, fica no quadro de funcionários da empresa, mas não tem uma função, entendeu? Eu mesmo, nesse primeiro emprego que eu te falei, eu fui contratado em março, assinei a documentação em março. Comecei a trabalhar de fato somente em agosto. Então, teve um tempo e fiquei recebendo, normalmente, estava a carteira assinada, tudo certo. Só que teve essa defasagem. Então, assim, acontece isso também, entendeu? Mas está sendo positivo. As empresas todas cumprem? Não. Não vou dizer para você que todas cumprem. Mas eles estão tentando, mas tem muito ainda o que fazer. Precisa muito mais ainda. Tem muita gente precisando de oportunidade, entendeu? E você acha que, no caso dessa primeira empresa que você assinou a carteira em fevereiro e você começou a trabalhar em agosto, isso ajuda ou você acha que acaba atrapalhando a seriedade da lei e os seus serviços? Você se sente tão qualificado para trabalhar lá ou você acaba se sentindo com um certo descaso? Eu acho que, assim, a pessoa que passa por uma situação dessa, se ela não tiver uma cabeça boa, ela pode achar que toda empresa vai agir da mesma forma. E não é verdade. Quando você vai para uma multinacional, quando você vai para uma empresa de grande porte, a exigência é diferente. Você está lá no dia a dia, você trabalha. A justificativa para acontecer isso foi que não tinha-se uma equipe formada, que precisava ter treinamento, precisava preparar os equipamentos, computador que eu usava em casa para trabalhar, que era fornecido pela firma. Mas isso cria uma impressão ruim para as pessoas, uma impressão de que não se leva a sério. Mas não é verdade. Além da lei de cotas, o que você acha que falta nas empresas para a conscientização? Eu acho que falta, para uma conscientização maior, as empresas conviverem justamente com as diferenças. Eu acho que, assim, a inclusão você só consegue fazer de fato praticando a inclusão no dia a dia. Colocando essas pessoas, por mais que a empresa tenha que se preparar, tenha que gastar dinheiro, ela precisa entender esse universo, entender essas pessoas. E entender que uma pessoa que tem uma deficiência ou que tem uma dificuldade de locomoção, ela tem a mesma capacidade de fazer um trabalho de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. A única diferença é que essa pessoa vai precisar, de repente, de um apoio maior para poder fazer aquele trabalho. Mas ela vai ter condição de fazer o trabalho. Basta ela ser preparada para isso. E você enxerga um futuro de mercado melhor para pessoas com deficiência? Eu acredito que sim. Eu acho que quanto mais se falar sobre isso, quanto mais se debater, essa oportunidade que a gente tem aqui é muito importante para isso. Quanto mais se falar, quanto mais se debater, quanto mais inserir isso nas empresas, a tendência é que isso mude e que se tenham mais oportunidades, que se abram mais oportunidades. O que acontece muito, e que eu já vi, e acontece até comigo, as empresas têm um pouco de receio, por exemplo, de contratar pela primeira vez um cadeirante. Não sabem direito como agir, o que fazer, o que eu preciso adaptar. Então, existe ainda um certo receio. É diferente, por exemplo, de uma empresa que contrata uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, mas consegue caminhar. Ela provavelmente não vai precisar de adaptação praticamente nenhuma na empresa, um cadeirante não. Ele vai precisar de rampa de acesso, ele vai precisar de um banheiro adaptado, vai precisar de repente de uma mesa numa altura correta. Então, cria-se um pouco desse receio, porque não se vê tantos cadeirantes trabalhando. É comum as empresas contratarem pessoas com outras deficiências. Entendi. Que não exigem tanto que a empresa se adapte. Estamos encerrando o primeiro bloco e na volta vamos falar mais sobre a lei de cotas e a diminuição do preconceito. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto De volta com o Pauta Aberta. Hoje estamos falando sobre a inclusão no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. E recebemos o jornalista Tiago Mota para falar sobre esse assunto. Tiago, no finalzinho do último bloco, você começou a comentar sobre a infraestrutura das empresas. Você comentou comigo que até então você já trabalhou em três empresas. Você acha que elas estão preparadas, assim, a infraestrutura para receber um funcionário cadeirante ou não? O que eu observo, Jaqueline, é que acontece assim. As empresas, elas costumam se preocupar com a questão da acessibilidade, se tem condições ou se não tem, quando há a necessidade, quando ela, de fato, vai contratar um cadeirante. Aí ela vai começar a correr atrás, vai fazer adaptações. Vou te dar um exemplo disso. Na empresa que eu trabalho atualmente, não se tinha banheiro adaptado no andar que eu trabalho. Então, a empresa teve que fazer no banheiro, a gente teve que buscar informações, eu tive que passar informações do que eu precisava, de como eu precisava ser feito. Porque falta essa cultura. Na verdade, é assim, quando as empresas entenderem que se você tem uma empresa inclusiva e acessível, ela vai ser acessível para todo mundo, não apenas para um cadeirante. Então, todo mundo sai ganhando. Então, tem que se trabalhar essa mentalidade nas empresas, que a acessibilidade tem que vir lá de trás. Tem que começar dentro e não necessariamente só quando tem a necessidade. Porque se uma empresa está adaptada para um cadeirante e tem mobilidade para um cadeirante, ela vai ter mobilidade para você, vai ter mobilidade para outra pessoa que trabalha com você, para todo mundo, todo mundo sai ganhando. Então, vamos ver a matéria que a repórter Tassiana Rodrigues preparou para a gente. O país tem mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Foi criada a Lei 8.213, também conhecida como Lei de Cotas, que garante o emprego dessas pessoas. Essa lei obriga as empresas com mais de 100 empregados a reservar vagas para pessoas com deficiência, proporcionalmente ao número de empregados. O PADF é um programa do governo do Estado, gerenciado desde 1995, quando ele foi criado, pela Secretaria Estadual do Emprego. É um programa que tem como objetivo auxiliar as empresas que procuram um profissional com deficiência e as pessoas com deficiência de todo o Estado, a partir de 14 anos de idade, que desejam ser incluídas no mercado de trabalho. A Lei de Cotas existe há mais de 20 anos, mas não são todas as empresas que contratam pessoas com deficiência. E a justificativa é a falta de mão de obra qualificada. A dificuldade da inclusão da pessoa com deficiência no mercado é muito complexa e complicada. Tem que ser mais aprimorada com conscientização, tanto dos órgãos públicos e das empresas privadas, com acesso, transporte. Isso tudo dificulta a inclusão social. A lei existe, mas é necessária a conscientização dos empregadores e cidadãos no Brasil. O que você acha do PADF, o programa que foi citado agora na matéria? Eu acho que é viável. Eu acho que toda iniciativa que você possa fazer para aproximar essas pessoas que estão precisando de oportunidade, as empresas que precisam cumprir a lei, é viável. O que não pode é ficar somente nisso. Eu acho que precisam de políticas públicas. Os governos precisam se envolver mais com essa questão. Porque a questão de cumprir a cota não é necessariamente oferecer uma vaga para essa pessoa com deficiência trabalhar. Precisa-se trabalhar a inclusão em todos os aspectos. Como que esse cara vai trabalhar? Como que esse cara vai chegar no trabalho? Quer dizer, tem calçadas que oferecem condições para esse cara conseguir se locomover até o trabalho? Então, é uma questão muito ampla. O PADF, ele faz o cadastro de currículo, encaminha currículo para as empresas, ótimo. Está fazendo o meio de campo, mas só isso não basta. Como é que a qualificação desses caras lá atrás, esses caras tiveram condição de estudo? Tiveram como se formar? Tiveram como ir atrás de uma qualificação técnica, por exemplo? Tiveram como correr atrás de um curso de línguas? Enfim, não sei. Precisa-se ir além disso. Precisa trabalhar a inclusão lá atrás, para que esse cara consiga se qualificar também. Você já participou do PADF? Não, nunca participei. Por que não? Não, porque na verdade, quando surgiu a vaga de trabalho, a empresa me procurou. Ela tinha achado o meu currículo onde eu fazia tratamento e entraram em contato comigo. Então, na verdade, eu não precisei utilizar o PADF, entendeu? Entendi. Você já sofreu algum tipo de preconceito no seu local de trabalho? Eu acho que assim, no local de trabalho, diretamente, nada muito explícito que possa falar, nossa, foi um preconceito. Eu acho que assim, o que acontece é justamente a falta de preparo. A questão até de não saber direito como lidar, até como falar. A pessoa às vezes fica na dúvida, nossa, vou oferecer ajuda para ele, não vou oferecer. Então, as pessoas têm um certo receio, mas tem um receio também porque é o novo, não sabe. Entendeu? Tem uma empresa que eu trabalhei, que eu fui o primeiro cadeirante que foi contratado no Brasil. É uma empresa grande, considerável, que já está aqui há um bom tempo. E fui contratado recentemente. Então, precisa-se trabalhar essa questão da cultura. A empresa precisa entender que é uma pessoa como qualquer outra. Precisa-se de condições de trabalho. Ponto. Como todo mundo precisa. Tiago, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre o plano de carreira de um deficiente físico. Você chegou a comentar que muitos não têm um preparo, não conseguem ter uma especialização. É, eu acho que não existe assim um plano de carreira específico. O que acontece é uma defasagem na formação, de repente, deste cara. Entendeu? Eu, por exemplo, não vejo muitos deficientes, sejam cadeirantes ou não, frequentando universidades. Seja aqui, na São Judas, ou seja em outro lugar. Falta também pessoas que frequentam escolas e ensino médio. Ou, por exemplo, quando frequentei o... Tanto o meu primário quanto o ensino médio, só tinha eu de cadeirante ou de deficiente. Falta acesso, falta condição. Existem pessoas que estão à margem da sociedade. Precisa aproximar essas pessoas das oportunidades. Essa é a questão. A partir do momento que a pessoa tem oportunidade, ela consegue desenvolver um trabalho, consegue desenvolver o estudo, consegue desenvolver o que for. Basta ter oportunidade. Você se formou em jornalismo aqui na São Judas. Sim. Eu gostaria de saber se você sentiu alguma dificuldade ao longo do curso. Não, na verdade, interação não, porque eu sempre fui de me misturar com todo mundo. Então, assim, eu acabo não deixando que se tenha muito afastamento. Eu não tenho esse tipo de preocupação. A acessibilidade, eu acho que ainda falta. Por exemplo, faltam banheiros melhores adaptados aqui. Faltam mais elevadores, entendeu? Faltam mesas. Eu tive uma certa dificuldade para conseguir uma mesa que eu precisava para poder estudar. Mas é toda uma questão das pessoas pararem para entender a situação. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É só entender o que precisa e tentar fazer. Ter boa vontade de fazer o que precisa ser feito. Não precisa de nada muito elaborado, nada muito... No meu caso, depende muito da deficiência, depende muito da pessoa. O que você espera dos nossos candidatos? É difícil, né? Eu gostaria que eles debatessem um pouco mais esse assunto, né? Na verdade, pouco ouço falar. Não vejo programas que falam disso. Não vejo nada em programa de governo. Não se debate o assunto. Eu acho que, assim, o assunto precisa ser discutido. As pessoas precisam tomar conhecimento. Até porque as pessoas conhecendo sobre o tema, elas vão... Acaba se combatendo o preconceito. Uma das coisas que contribui para existir o preconceito é a falta de informação. Então, quanto mais as pessoas se informarem, Menor é a chance de se ter preconceito de alguma coisa, entendeu? Precisa se debater. Mas eu não vejo isso acontecer, infelizmente. Além de acessibilidade e preconceito, como você comentou, você espera que eles investam mais em estudo, em especialização para o cadeirante, para o deficiente? Na verdade, o que eu acho que precisa ser feito de verdade, e eu estou falando de uma cidade de São Paulo que tem, que oferece boas condições comparado com outros locais, é infraestrutura. É condições para o cara poder ir e vir aonde ele quer, a hora que ele quer. Então, eu acho que a partir do momento que você quebra essa barreira da dificuldade de locomoção e dá oportunidade para o cara, olha, você pode, sei lá, pegar um ônibus, pegar um metrô, que você vai conseguir ir até o seu estudo, que você vai conseguir ir até o trabalho, isso já é um grande passo. As cidades precisam se preparar para todo mundo. Uma cidade acessível é melhor para todo mundo. É, aí nesse caso, o direito de ir e vir acaba se limitando, né? Pois é. E você sabe se existe uma fiscalização do Ministério Público com as empresas, ou com cursos, ou com algum curso público, alguma coisa nesse tipo? O que acontece é que, como existe a lei de cotas, o Ministério do Trabalho acaba fiscalizando, de fato, se as empresas estão cumprindo ou não. Porque a lei de cotas obriga que toda empresa, a partir de 100 funcionários, tenha que ter, no mínimo, 2% de pessoas com deficiência trabalhando na firma. Então, o Ministério do Trabalho faz visitas frequentes, ele acompanha relatórios, e se ele não está cumprindo a cota, eles geralmente multam a empresa, por não estar cumprindo a cota. É isso que eu vejo que acontece. Agora, em relação a cursos e tudo mais, até porque não existe uma cota para cursos, existe cota para concurso público. Sim. Todo concurso público tem uma cota de 5%, se eu não me engano, de vagas reservadas. Vagas reservadas não quer dizer que o cara vai lá fazer a prova e já passou. Ele tem que passar dentro daquela categoria dele, dentro da cota. E você acha que os seus direitos são respeitados? Eu acho que, a partir do momento que a cidade afasta mais as pessoas do que ela aproxima, eu acho que falta se cumprir esses direitos. Bate muito nessa tecla que a acessibilidade e tudo mais é só uma coisa ligada a emprego. Eu acho que é muito além disso. Porque é o que a gente comentou agora há pouco. Não adianta nada você trazer um cara para trabalhar na sua empresa se esse cara não tem qualificação, se esse cara não tem condições. Ele não vai conseguir se manter. E não é necessariamente porque ele é um mau funcionário. É uma questão dele não ter um preparo, de não ter tido oportunidade. A gente fala muito de que há direito de ir e vir para todo mundo, que as pessoas têm que ter oportunidade, não sei o que. Todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter. Mas não acontece para todo mundo, entendeu? Agradeço a presença do Tiago Motta, jornalista. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. E obrigada a você pela audiência e até o próximo programa. Agradeço a você pela audiência e até o próximo programa. Agradeço a você pela audiência e até o próximo programa.